Eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de vídeo no momento que a gente tá vivendo pra não parecer quase que um vídeo em formato de deboche, eu juro que não é, tá? Porque a pessoa que entrar aqui vai lembrar dos últimos três jogos do Atlético e do retrospecto recente, porque tem Ipiranga, tem Juventude, enfim, jogos que foram ruins por parte do Atlético e falar Cara, como é que você tá falando que o Atlético pode brigar por título? Porque não é o tom do centenário do Atlético. Pelo menos nesse momento é um tom muito mais de precisamos nos recuperar mais rápido possível do que vamos brigar por coisas grandes ao longo da temporada. O torcedor do Atlético, ele tá muito descrente, o torcedor do Atlético, ele tá muito desconfiado sobre o que esse time, ele realmente pode entregar, o que esse time pode trazer em relação à sequência da temporada, né? Que é uma temporada que tá longe de ter acabado. A impressão que eu tenho é que é uma temporada que deu uma bagunçada forte, né? Uma temporada que as coisas, elas estavam indo pra um caminho positivo, deram uma chacoalhada, mas nada que o Atlético não possa pegar, botar as coisas no lugar e quase que recomeçar. A gente tá falando de um cenário quase que de recomeço pra voltar a estar nos trilhos e voltar a sonhar com um ano especial no ano do centenário. Então quando eu falo que o Atlético ainda pode brigar por coisas grandes na temporada, não é tentando enganar com o discurso falso otimista, muito pelo contrário. É olhando pro que a gente tem, é olhando pro que a gente pode ter, é olhando pra história recente do Atlético, pra estrutura do clube, pros funcionários do clube e sabendo que o clube Atlético Paranense ele é um clube corajoso. Por isso que quando o Atlético em alguns momentos fraqueja, em alguns momentos tem atuações medíocres, a gente sente tanto. Porque os últimos anos do Atlético, a história recente do Atlético, mostra um clube corajoso, mostra um clube que se supera pra estar brigando por coisas grandes. O Atlético ele não briga por coisas grandes no automático, como alguns clubes brigam. Como por exemplo um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro, que é simplesmente entrar em campo que parece que eles já estão ali no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem que se superar, o Atlético tem que jogar um bom futebol, o Atlético tem que crescer ao longo da temporada pra estar numa condição de brigar por título de Copa ou pra fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Nesse momento a impressão que dá é que um Atlético só regride, né? A impressão que dá é que um Atlético só dá passos pra trás. Mas eu acho que esse movimento, ele pode se inverter. Eu acho que o Atlético, nesse momento, ele tá tendo uma queda de desempenho, se você pegar, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras e os três jogos sequentes. Mas nada me diz que o Atlético não pode voltar a ter atuações como teve contra o Palmeiras, como teve contra a Inter, como teve contra a Vasco. Que foram atuações competitivas, até mesmo o jogo contra o Cuiabá, mais agradável, né? De um futebol esteticamente muito bonito. Então, quando eu olho pra esse time do Atlético que vai jogar contra o Criciúma, óbvio que eu tenho dúvidas. Óbvio que eu não me sinto confortável de chegar aqui pra vocês e garantir, pô, o Atlético vai fazer um grande jogo. Porque o Atlético, ele criou essa dúvida na cabeça do torcedor. Porque o Atlético criou um cenário de muito mais pontos de interrogação do que pontos de exclamação. E eu falo isso desde o começo da temporada. Apesar de acreditar e acreditar muito nesse time do Atlético, o campo ia dizer pra gente se a gente teria as respostas que a gente queria ou se a gente não ia ter as respostas que a gente queria. Eu, no final das contas, acho que em algum momento a gente teve respostas muito positivas e em outras, nem tanto. Só que a partir de agora, pelo cenário que foi construído, nesse momento, a impressão que dá é que a gente precisa de resposta positiva em sequência. Porque a gente já teve as respostas negativas, os alertas, porque eu acho que cada derrota serve como alerta, os cenários negativos que a gente precisa melhorar. Eu acho que isso tudo tá muito claro. Agora é mostrar que esses 10, 11 dias de pausa foram o suficiente pra melhorar e mostrar dentro de campo. O torcedor do Atlético não quer ver o que eu falo, o que o Furlan fala, o que o Capelanes fala, o que o... sei lá quem fala. O torcedor do Atlético quer ver o que o time desempenha e o que o campo fala pra ele. O torcedor do Atlético, que for pra Neyana da Baixada no jogo contra o Criciúma, ele quer sair ali com as próprias convicções de confiança. Ele quer sair dali com as próprias convicções de uma convicção que esse Atlético tem salvação. Esse Atlético tem jeito. Esse Atlético tem como fazer um ano muito especial. Porque o cenário tá tão difícil que parece que a gente até esquece que é o ano do centenário do clube, né? Eu acho que o ano do centenário do clube, ele pode ser um ano que, no final das contas, a gente passa em branco. Mas eu acho que até o último dia, até dia 31 de dezembro, a gente precisa tratar como um ano especial e tentar fazer com que esse ano seja o máximo especial possível. Os jogadores, desde o dia 1º de janeiro, eles sabiam que o ano do centenário seria um ano diferente pro clube. Um ano de mais expectativa, um ano de mais vontade de ganhar coisas grandes. Então, quando a gente traz aqui, ah, o Atlético tem salvação, não tem salvação, o Atlético vai brigar por coisas grandes, não vai brigar por coisas grandes, não era pra ser uma dúvida. Era pra ser um ano que o nosso elenco oscilasse menos, que o nosso elenco tivesse mais certezas que a gente vai brigar por coisa grande, que a gente não vai oscilar ao ponto de atrapalhar a temporada como um todo. Eu falei agora de forma muito mais subjetiva, mas eu quero falar de campo e bola também. Porque a gente vai pra esse jogo contra o Criciúma, e eu sei que o torcedor do Atlético, ele assumiu esse discurso que o Atlético não é um time bom o suficiente, tá? Mas eu volto a falar, o Atlético é um time bom o suficiente pra ganhar do Criciúma, pra competir contra o Flamengo, pra competir contra o Botafogo, pra tentar pontuar contra o Corinthians e Cruzeiro e Vitória o máximo possível, e tentar terminar esse mês de junho da melhor maneira possível. porque são seis jogos nos próximos 17 dias, cara. Então, assim, vai ser uma sequência muito grande pra que esse Atlético dê respostas, e a impressão que dá é que a paralisação por parte da CBF, enfim, tudo mais, não foi positiva pro Atlético, nem na data FIFA, nem ali na paralisação por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Então, quem sabe uma sequência de jogos não volte a botar o Atlético no trilho, não volte a botar o Atlético no nível competitivo muito alto, porque é isso que a gente espera. Então, assim, um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro, tá concentrado, tendo que, assim, quase que no modo automático ali de competitividade, pra que as coisas não desandem. Porque se o Atlético, ele emenda a fase ruim até o final do mês, aí a temporada vai ficar realmente muito difícil. Então, assim, é uma visão otimista, e eu lembro até de uma declaração do Pablo, né? O próprio Pablo, ele fala que o jogador, ele gosta dessa sequência de jogos, gosta de sair de um jogo e ir pra outro, sair de um jogo e ir pra outro. Eu achei uma declaração até um pouco polêmica, porque se você for parar pra pensar, existem tantas e tantas e tantas reclamações em relação ao calendário do futebol brasileiro, mas se o Pablo falou, tá falado. E, assim, agora, vindo pra parte de campo e bola, cara, vamos lá, vamos tentar pensar o time que, supostamente, o Atlético vai entrar em campo, né? Que é o Léo Link no gol, um goleiro que, assim, tem o selo de qualidade atlético, né? Eu acho que é muito interessante a gente perceber que, beleza, o Léo... Não tem nem tantos jogos no principal, mas a confiança em relação ao Léo já é muito grande. Tudo que o Léo fez até agora é de um goleiro de alto nível, então, nenhum receio sobre a entrada do Léo Link. Talvez até um excesso de tranquilidade em relação à entrada do Léo Link. A gente vai pra três zagueiros. O Kaique Rocha, talvez, eu considere o mais questionável, mas uma liderança técnica como o Thiago Heleno... E acho que o Thiago faz uma temporada muito positiva. O Vicenzo, ele trouxe até o número que é a melhor carreira do Thiago Heleno em relação a duelos-ganhos. Então, acho que o Thiago vem entregando um nível muito alto. É um líder dessa defesa, é quem orienta, é quem dá esporro, é quem mantém a defesa atenta. E eu gosto muito do Matheus Gamarra. Acho que o Gamarra é um zagueiro alhaço, um jogador de capacidade muito boa com bola, de ganhar duelos fisicamente muito pronto. E, cara, vamos ser sinceros, até o próprio Kaique vinha fazendo uma temporada muito legal. Mas, assim, se você for pensar em nomes, eu acho que os nomes do Thiago e do Gamarra se sobressaem. A maneira como o Kaique vinha jogando também vinha se sobressaindo. Nas laterais, volto a dizer, é que o Saravia do Galo tá jogando pra caralho, cara. Se não eu falar, melhor dupla de laterais do futebol brasileiro. Não acho que tenha tantos motivos pra questionamentos e críticas em relação ao Godoy. Acho que é um jogador que, com esse esquema, a tendência é aparecer mais, é estar mais presente no campo ofensivo. E mesmo quando não sobe tanto, é um jogador que eu acho que não compromete. Então, não tenho muito o que falar do Léo Godoy. Eu acho que o Léo só tende a crescer, só tende a entregar mais, estando mais presente nesse campo ofensivo do Atlético. E o Lucas Esquivel, que pra mim, é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Aí, sim, você tá falando de um lateral que é criativo, como um camisa 10. É seguro, como um defensor de elite. Um jogador que flutua muito bem entre as fases do jogo. Não tem nem muito o que falar sobre o Lucas Esquivel. Foi lá na Argentina, acabou dando assistência dele pro... Acabou dando assistência dele pro gol ali, se eu não me engano, do Beltran. O Lucas Beltran, que foi um jogador que, inclusive, eu pedi aqui antes de ir pra Fiorentina. Então, acho que o nível das alas é muito alto. Aí, você vai pro meio campo. Você tem o Eric. Cara, eu não vou ficar exaltando muito o Eric, não. Mas vamos falar, pelo menos, da capacidade ofensiva do Eric de pisar na área e gerar desequilíbrios. Eu acho que isso é a característica que mais chama a atenção do volante que melhor infiltra no futebol brasileiro. Aí, eu acho que o nível começa a falar mais alto. Porque você fala de um Fernandinho, que pra mim é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Capacidade de controle muito grande. Capacidade de reter a bola. Capacidade de dar as respostas que o jogo quer. A partir do momento que o Atlético é atacado, também sabe voltar. E se juntar a essa fase defensiva e competir num nível muito alto. Mas também, quando o Atlético tá atacando, sabe? Aparecer em muitos momentos, como um camisa 10. Sabe? Aparecer mais na frente pra desequilibrar, pra gerar situações. Aí, você tem o Bruno Zappelli, que até na última rodada, era o camisa 10 com mais situações de gols criadas no campeonato. Então, um jogador que tá nesse processo de amadurecimento. Torcedor ainda cobra. Mas um jogador muito técnico, muito criativo. Com muita capacidade de, quando o Atlético tá no campo de ataque, gerar situações de perigo. Como, por exemplo, foi contra Palmeiras e Inter. Nos dois jogos mais difíceis da temporada. Foi o jogador que mais criou situações de gol. Contra o Vasco foram três bolas na trava. Então, assim, um jogador que, quando o Atlético tá nessa fase ofensiva, cresce. E, cara, uma espécie de dupla de ataque, né? Com o Nicão. Que é um jogador que, desde que voltou, é um porto seguro técnico do Atlético. É um jogador que parece que o grupo confia muito no Nicão. Tanto que procura o Nicão a todo momento. E um jogador que pode ser tanto esse meio de acelerar e desacelerar. Jogador mais cerebral. Mas também um jogador de finalização, de pisada na área. Cenários, assim, que eu acho que complementam muito bem o jogo do Zappelli. E mais à frente, Gonzalo Maestrani, um dos melhores atacantes e um dos mais letais atacantes do futebol brasileiro. O time tem que fazer essa bola chegar no Maestrani, porque chegando no Maestrani tem muita qualidade. Então, assim, eu acho um dos melhores times do Atlético, se não, o melhor dos últimos anos. Óbvio que um Canob faz falta, que um Bento faz falta, engrandece. Mas eu vejo um time muito pronto pra competir. E acho que, assim, se você pegar novamente pra assistir Atlético Esportivo Ameliano, Atlético Danube, foram atuações ruins, muito ruins. Mas foram atuações que o Atlético não esteve longe da vitória. Que se o Atlético fosse minimamente mais eficiente, e é algo que precisa ser chamado a atenção, o Atlético não pode perder a quantidade de chances que costuma perder. Então, se o Atlético for minimamente mais eficiente do que foi nos últimos jogos e jogos que resultaram nessa crise, o Atlético vai ganhar o jogo e o Atlético teria evitado essas derrotas. Então, esse ponto de ser mais eficiente é fundamental, é necessário e, volto a dizer, o Atlético tem salvação, o Atlético tem toda a condição de sair desse cenário. E que essa pressão pra sair desse cenário seja mais uma motivação pra entrar em campo, jogar o máximo que a gente puder contra o Criciúma e tranquilizar as coisas. Porque nesse momento, o que o Atlético mais precisa, o que o atleticano mais precisa, é de tranquilidade. Valeu, meu pessoal. KTO.com é a melhor casa de apostas do Brasil, não se esqueça. Tamo junto.